História da Paraíba, em especial do Hospital Padre Zé, escândalo esse que teve a denúncia feita em primeira mão aqui pelo programa, pela TV Arapuã, pelos programas da TV Arapuã. Nós que desde o dia 15 de setembro estamos tratando sobre esse caso e em uma entrevista agora, nesse momento, detalhada, com todos os detalhes que você precisa saber, nós conversamos agora com o Samuel, o Samuel que vem a ser o homem de confiança do Padre Egídio, apontado como um possível delator desse caso, que resolveu falar. E conversa Samuel é esse que vocês estão vendo, nesse momento está ao lado do Diego Lima, que já está comigo e fala agora ao vivo sobre esse tema. Diego, muito boa tarde, o Samuel fala agora ao vivo para todo o Brasil, também através do YouTube. Já vai compartilhando a nossa live. Oi, Diego, bom dia, Diego. Cidade em Ação Bom dia a você, Bruno, bom dia a toda a Paraíba, bom dia ao Brasil inteiro, que acompanha a TV Arapuã pelas redes sociais, pelo YouTube. Eu soube exatamente isso, Bruno. Eu estou aqui com o Samuel II. Ele foi preso no início desse escândalo do Hospital Padre Zé, em seguida foi solto. Se fala de que ele abriu o jogo, de que ele contou tudo ao Ministério Público. A delegacia, o advogado dele, doutor Aécio Farias, está aqui acompanhando também essa entrevista ao vivo. E Samuel disse que vai quebrar o silêncio, que vai falar tudo. Ele disse que não tem nada a esconder. E a gente vai conversar agora com Samuel ao vivo, para toda a Paraíba, sobre esse escândalo que envolve o Hospital Padre Zé, envolve o Padre Egídio e envolve Samuel. Já te digo, Bruno, que Samuel também está com o retorno. Ele também te escuta. Primeiro, Samuel, você, como tudo, se deu a sua entrada no Hospital Padre Zé. Bom dia. Bom dia, bom dia, Bruno. Bom dia, Paraíba. Agradeço a oportunidade a vocês. Primeiramente, agradeço a todos. Quem mais esperou por esse momento foi eu, meu advogado, minha família. Minha entrada no hospital se deu há três anos atrás, certo? Sou funcionário do hospital há três anos, mas pedi demissão no meio de três anos e passei seis meses fora do hospital. Fui contratado numa multinacional na Europa, trabalhei em Portugal por seis meses. Ô Samuel, e como se deu esse furto dos salários? Como tudo começou? Você foi chamado pelo Padre Egídio porque você, além de... você era funcionário do setor de tecnologia. E porque o cara que é do setor de tecnologia estava viajando com o padre, exercendo outras funções lá no hospital. Por que você viajou e não o diretor administrativo, o assessor do padre, o almoxarifado? Foi você que viajou para Nova Iguaçu com o padre. Durante o mês de março, voltei ao hospital, retornei, né? Foi recontratado, assinaram minha carteira novamente como diretor de tecnologia. E Padre Egídio me convidou. Ele sempre teve uma confiança de fazer relatórios, seja da igreja, seja do hospital, material gráfico. E talvez fosse por isso que ele me convidou a ir a Foz do Iguaçu. É o quarto bazar que eu participo, participei. E este foi o primeiro que eu fui a Foz do Iguaçu receber essa doação com ele, responsável pelas mercadorias do hospital Padre Zé. E ele responsável pelas mercadorias de ação social aqui de Ocesana. E durante o nosso recebimento, o Padre Egídio pediu para separar em 15 caixas os itens mais caros. iPhones, smartwatches, aparelhos de linha Xiaomi. Enfim, os itens mais caros. Esses itens seriam colocados dentro da sala dele, a sala da presidência do hospital. A lei dele, você, quem mais tinha a chave da sala da presidência? Eu não tinha a chave. E como foi que esse celular foi furtado da sala da presidência? Não houve furto. O Padre Egídio autorizou, eu digo, dentro de toda a Paraíba, já que o próprio padre não teve coragem de vir aqui falar. Eu agora estou falando, o padre autorizou a venda dos 270 aparelhos eletrônicos que estavam dentro da sala dele. Autorizou você, Lelho, ou você vender? Como assim? Vender os aparelhos e entregar o valor em espécie a ele. Ele combinou isso com você? Ele combinou isso comigo. Samuel, vendo uma parte desses itens, aqui vamos vender a metade, tinha 520, nós vendemos 270. E eu fui várias vezes ao apartamento de Padre Egídio, localizado lá no Luxor Paulo Miranda, na beira-mar do Cabo Branco, entregar dinheiro em espécie a ele da venda dos produtos que ele me pedia por serem em espécie. Você fala isso, você olha para a Paraíba, para as câmeras ao vivo, e você garanta que está falando a verdade? Garanto que estou falando a verdade e desafio o padre a vir aqui dizer que é mentira. Tem câmeras lá que mostram no prédio, você chegando no prédio do Padre Egídio? Tem câmera, tem ele dizendo no WhatsApp que o portão está liberado, tem ele me chamando no hospital para ir na sala dele, eu entregando dinheiro na sala dele também. Então você pegou os celulares para vender com autorização dele, quem abriu, ele deu a chave ou ele foi lá abrir? Ele me deu a chave dele, ele me deu a chave dele. Da presidente? Da sala da presidência. E o que é que aconteceu que depois ele foi prestar queixa sobre o FU? Então, a forma dele prestar queixa não me deixa entender ainda a forma que ele conduziu isso, mas que me leva a entender como uma forma de anexar a prestação de conta da Receita Federal um laudo de que parte da mercadoria foi roubada, como um valor de 525 mil, que venham sendo acusados desse furto de 525 mil, mas que foram vendidos apenas 270 celulares. Ô Samuel, outra pergunta, e ele dizia como assim, você não perguntou, padre, como é que a gente vai prestar conta desses celulares que foram doados? Você não questionou não, como é que a gente vai fazer? Não, não me passou pela minha cabeça de questionar isso a ele, porque então ele é o diretor-presidente da empresa e sabia como a melhor forma de conduzir, diante de prestar contas, como ele prestava contas de convênios e de dinheiro público. Ô Samuel... Pois não, Bruno, pois não, Bruno quer fazer uma pergunta, Samuel tá ali ouvindo. Só pra ficar claro, quem tá em casa entendeu, o Samuel está tarrando toda a história, colocando toda a culpa no Padre Egídio, mas eu queria perguntar a ti sobre a sua participação. Talvez muita gente não saiba, mas o senhor chegou a ser preso, o senhor foi preso por força de um mandado de prisão e saiu sob o argumento de colaborar com a investigação. Sobre a sua participação, o que é que você tem a ver com a história? Cidade em Ação Sim, porque fui eu que vendi os itens. O padre alegou que foi roubado 117 perfumes e o restante dos celulares foram furtados. Mas não foi eu e nem foi minha família que está nas redes sociais saindo numa caminhoneta com as caixas cheias de mercadorias no primeiro dia do bazar. Além dos celulares foram roubados, foram furtadas outras mercadorias. Sim, foram roubados. Na caminhonete de quem? Na família do padre. A família do padre saiu no primeiro dia do bazar com mais de 10 caixas, caixas pesadas que, inclusive em um dos vídeos, não conseguiam nem carregar direito e ia caindo sobre uma mulher que estava na fila esperando pra entrar. Então eles saíram com perfumes, com patinetes, com vestuário e com itens. Eles tiveram acesso privilegiado a esses itens. Samuel, eu vou fazer uma pergunta. Eu queria que você respondesse com sinceridade e olhada pra aquela câmera. Qual o seu relacionamento com o padre? Você namorava com o padre? Tinha algum relacionamento amoroso com o padre? Pra ter tanta confiança em você? Eu sou empregado do Hospital Padre Zé. Fui ex-contratado do Hospital Padre Zé. Você nunca foi assediado por ele, nada? Não. Não. Ele nunca tentou ter nada com você? Não. Você sabe informar se ele tinha alguma coisa com alguém? Também não sei dizer. Outra coisa que eu vou perguntar. E sobre esse escândalo de corrupção que a gente está acompanhando através do Ministério Público, desvio de dinheiro e empréstimos. Você conhece algum esquema lá? Sim. No andado, o que foi acontecendo, os computadores do hospital são todos ligados a um servidor e comecei a identificar notas fiscais de itens de luxo, como por exemplo, luminárias de 117 mil que não estavam no hospital, pisos de porcelanato de alto padrão que não estavam no hospital e que os endereços se davam às residências do padre, aos imóveis de luxo, como por exemplo, a cobertura Beira Mar do Bessa, que uma televisão de 85 polegadas foi paga por um fornecedor e esse valor foi embutido numa nota fiscal de entrega de insumos do hospital. Ô Diego. Bruno, tem outra pergunta a fazer. É, Diego, ainda pegando o gancho nessa sua pergunta anterior, é claro que a orientação sexual de cada um é uma questão muito pessoal e nada tem a ver, mas há uma informação que o padre Egídio, ele se utilizava do cargo, que é o cargo de padre que deve uma satisfação à sociedade, para conseguir atrair e realizar os desejos sexuais dele. Você tem conhecimento de algum tipo de situação nesse sentido, que ele se utilizava do cargo de padre, da gestão do hospital, para realizar os desejos sexuais dele? Em relação a esse ponto, eu não tenho o que falar. Você prefere não falar? Não, eu não tenho o que falar, eu estou aqui para falar a verdade e nesse ponto eu não tenho o que falar. Ô Samuel, outra pergunta que eu queria fazer. E sobre tudo isso acontecendo e a igreja? Ninguém nunca buscou, você nunca buscou denunciar a igreja, essas coisas que você ficou sabendo de nota fiscal de desejos do padre? Eu tomei conhecimento nos últimos meses, no decorrer do inquérito policial que foi aberto, quando comecei a consultar os servidores do hospital e comecei a contestar isso. E lá consta a transferência de um veículo Jeep Compass para o acerviço da Paraíba. E por curiosidade, eu disse, padre, aquele seu Jeep branco que o senhor tinha com o motor DT270, ainda está com ele? Não, eu dei ao acerviço para renovar por mais cinco anos o estatuto. Aí ele se mantendo o cargo por mais cinco anos, ele disse que deu o cargo de presente ao bispo. Sim, ao bispo. O bispo disse que é mentira, mas o bispo disse que... Eu fiquei sabendo, não através do bispo, mas de um padre, que a arquidiocese comprou aquele veículo. Mas o padre, a gente, disse para o senhor que ele deu de presente ao bispo, em troca, o bispo renovaria o mandato dele por mais cinco anos à frente do hospital? Sim, como diretor-presidente do hospital. Foi isso que ele me falou. Eu vi o documento, não quis questionar mais e só perguntei sobre o carro. Porque muitas vezes ele ia no hospital com o carro. Então, foi isso que ele me falou. Que para renovar o estatuto do hospital, ele passou o carro para o bispo. Olha a bomba aí, Bruno. Inclusive, o espaço está aberto para o acerviço da Paraíba, que em coletiva disse que não tinha conhecimento de nada. Diz que não sabia de nada, mas... Diego, outra pergunta, Samuel. Tem o envolvimento de figuras políticas, de alguém, de algumas autoridades? Pois não, Bruno, estou te ouvindo. Diego, antes de você responder essa pergunta, ainda sobre o padre Egídio, tendo em vista a relação de aproximação que o Samuel gozava durante todo esse tempo com o padre Egídio. Você tem conhecimento de quanto legalmente era a receita do padre Egídio? Quanto é que ele recebia como diretor do hospital e quanto ele recebia como padre? Ponto. Para a gente fazer um cruzamento, durante esses 12 anos que ele passou à frente do hospital, ele tem um patrimônio, aquele que está no nome dele, que é um patrimônio de aproximadamente oito imóveis, inclusive imóveis luxuosos aqui de João Pessoa. Como é que ele construiu todo esse patrimônio? Você tem conhecimento disso, da questão financeira do padre? Cidade em Ação Bruno, em relação a isso, a questão do patrimônio do padre, já teve acesso a muitos imóveis dele, porque já fui deixar muitas TVs, não fazia questão dentro do hospital de dirigir um caminhão, já distribuí comida para morador de rua, já descasquei cenoura para fazer comida para morador de rua, como também nunca me dispus a ajudar quando o padre precisava de alguma coisa. Mas, em relação aos imóveis, tem apartamento em São Paulo, uma cobertura duplex avaliada em mais de um milhão de reais, tem dois apartamentos que um mora o sobrinho dele que faz medicina e o outro mora o advogado do hospital. Então, assim, é uma relação imensa de imóveis. O sobrinho dele, você sabe se era ele que bancava medicina? Sim. Ele que bancava medicina para alguém? Eu fui em uma viagem a São Paulo fazer um treinamento do SUS para implantar um sistema hospitalar. O padre Agílio chegou depois e eu cheguei em um almoço que nós nos encontramos depois desse treinamento. O padre Sônia, que é meu sobrinho, vai fazer medicina aqui e tal. E depois, inclusive, nós fomos lá. Oi? É, para que a pergunta não fique sem resposta, eu te perguntei sobre as receitas do padre. Você tinha conhecimento de quanto que ele recebia? Quanto é que ele faturava legalmente por mês? E você tinha conhecimento do que ele faturava de forma ilegal? Ele faturava e como? Eu pergunto. Eu não faço a mínima ideia, Bruno. Eu não faço a mínima ideia de como ele faturava isso e como as contas eram aprovadas. Porque, por exemplo, lá no Hospital Padre Zé, nos fundos, tem um prédio que foi construído com orçamento acima de 2 milhões de reais, que foi nomeado como Lar Maria Odília Pereira Lins, que é a mãe do governador do Estado, que já faleceu. Então, foi uma homenagem. E esse prédio foi construído e hoje é mantido com um convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Humano no valor de 500 mil reais, mas o prédio não funciona. Entra 500 mil, o prédio é fechado? O prédio está fechado e quem é a diretora do prédio é a sobrinha do... é a esposa do sobrinho do padre, a diretora do prédio que está lá fechado. E tem 500 mil de orçamento e não funciona? E não funciona. Assim como também... Por que o senhor não denunciou a secretária Pauliana? Eu tomei conhecimento no decorrer, agora já no final, do que estava acontecendo diante dos celulares. Eu fui buscar informações do que estava acontecendo por trás disso e porque ele tinha me exigido tanto isso, que os pagamentos fossem dinheiro. Então, foi quando surgiu a desconfiança. Até então, para mim, era um homem íntegro, que fazia ali solidariedade, que ajudava os mais pobres, mas que, na verdade, se trata de um homem ganancioso de uma pessoa que utilizou da solidariedade pública para se beneficiar a si mesmo. O senhor está temendo sua vida? Sim, estou temendo minha vida, minha família. Essa semana recebi duas ameaças de morte. Inclusive, disseram que não era nem para eu falar mais nada e eu estou aqui diante da imprensa, porque eu não vou me acovardar diante de denúncias anônimas, certo? Mas, disseram que quem fala muito morre pela boca. E eu estou aqui para falar a verdade diante de toda a Paraíba, que Padre Egídio sabia de tudo, de tudo, certo? E outra coisa, nas minhas funções no hospital, podem pesquisar, virar pela cabeça abaixo, está lá, recebia só o meu salário e não tinha mais nada disso. E aquelas fotos que tiram as suas redes sociais, de uma vida na Europa, é uma vida nos Estados Unidos. Samuel, quanto que eram... Sobre as minhas fotos na Europa, eu morei seis meses em Portugal, tive a oportunidade de conhecer alguns países. Então, só nos Estados Unidos tenho 17 entradas, emitir meu passaporte em 2014, está com o meu advogado, meu passaporte, certo? Tenho visto o americano em 17 entradas, juntamente com 17 saídas. Bruno perguntou sobre o seu salário no hospital. O meu salário no hospital... Sobre o meu salário no hospital, exatamente 4.500 reais. 4.500. O senhor vivia desse salário ou exercia outras funções? Eu tenho outras fontes de renda fora do hospital, nada ligado ao hospital. Mas tenho outras fontes de renda. Além de o Padre Agitim, mas algum padre, algum membro da igreja envolvido, não tenho conhecimento. Ô Neu, eu percebo que existem algumas perguntas. Eu pressuponho que o Samuel tenha a resposta, mas ele, por alguma questão, não quer responder. Isso é notório isso. Samuel, você tem mais alguma coisa de dentro do seu coração que você pretende falar, que você pretende revelar, mas você dá uma segurada com medo de alguma ameaça ou com medo de alguma represália? Tem alguma coisa que você está escondendo? Bruno, se eu for falar, eu vou passar a noite toda aqui falando. Certo, eu tenho muita coisa para falar, mas eu prefiro que a justiça e meu advogado resolvam isso legalmente. Mas... O preço de você é o que olhar, Samuel? Em uma das funções que eu exercia dentro do hospital... Em uma das funções que eu exercia dentro do hospital era como coordenador dos projetos de Guarabira, Campina Grande, Cajazeiras. E só Guarabira recebe um milhão de reais e duzentos mil para entregar café, almoço e janta. E ao chegar numa vistoria desse projeto em Guarabira... Que projeto é esse? Projeto Prato Cheio. Prato Cheio. E é coordenado pelo hospital em cinco cidades com os recursos da Secretaria de Desenvolvimento Humano, da Secretaria Pauliana, que destina esses valores. Certo. Então, durante uma fiscalização que eu fiz, semanal, me deparei com uma quentinha de um morador de rua, com uma bolacha e uma fatia de bolo. E eu achei aquilo dali imoral e injusto para o valor que era destinado. Coloquei no relatório, assinei e perguntei ao padre o que é que a gente ia fazer. O padre me tirou da função e colocou a mãe de Pauliana como coordenadora dos projetos em todas as cidades, inclusive na cidade de Pauliana, em Pombal. É que quem fiscalizava esse projeto do Tá Na Mesa Parte... O Prato Cheio. O Prato Cheio. O Prato Cheio. Quem fiscalizava esse convênio era a própria mãe da Secretaria Pauliana? Sim, ela que estava à frente, juntamente com a ex-diretora do hospital, que estava fiscalizando o projeto, depois que eu fiz a denúncia ao padre Egídio, que eu não concordava de um morador de rua receber uma bolacha e um pedaço de bolo no café da manhã. Ô Diego... A secretária Pauliana tinha conhecimento que a mãe dela estava fazendo isso, fiscalizando, designada pelo hospital? Sim, porque até então foi ela que pediu ao padre para contratar a mãe dela. Ô Diego... Pois não, Bruno. É, Diego, eu tive a curiosidade de fazer um levantamento sobre aquilo que é público. O padre Egídio está 12 anos à frente do hospital, estava. Ponto. Nos últimos 5 anos, o hospital recebeu, de verba pública, 290 milhões de reais, que dá uma média de 5 milhões por mês. Samuel, você tinha conhecimento de como funcionava o custo do hospital, quanto é que se gastava para manter aquele hospital e para onde ia o restante desse dinheiro? 5 milhões por mês só de verba pública. E você tem conhecimento de quanto entrava de forma privada, as doações privadas a cada mês no hospital? Cidade em Ação Bruno, em relação a esses valores, eu não consigo lhe dizer, mas é muito dinheiro, mas uma coisa eu posso lhe afirmar com toda certeza e afirmo para toda Paraíba. O meu setor de tecnologia já pediu uma resma de papel e a diretora negou. Você tem conhecimento se o padre tirava dinheiro do Padre Zé para reformar a igreja, para reformar a casa, você escutava esses zoom, verificava lá, você cuidava da informática, se tinha esses desvios de dinheiro do hospital para a granja dele, para os apartamentos, para a igreja onde ele exercia a função de paro. Sim, a paroca Santo Antônio Menino Deus, todos os lustres foram comprados com dinheiro do hospital Padre Zé, o Cristo foi comprado em São Paulo com dinheiro do hospital Padre Zé, a reforma e os porcelanatos são da Porto Belo, foram comprados com dinheiro do hospital Padre Zé e tudo isso tem nota fiscal anexada no hospital Padre Zé. E aí sobre a pergunta do Bruno ainda, sobre a questão do hospital, era muito dinheiro Bruno, inclusive uma resma de papel foi negada para mim, eu já vi paciente tomar suco e chá porque não tinha alimentação enteral para o paciente. Tinha vinho de mil e seiscentos para o paro? Não, tinha televisão de oitenta e cinco polegadas no valor de trinta mil reais que o fornecedor do prato cheio comprou para ele. Deu de presente, o fornecedor do programa pra... De presente não porque ele colocou na nota fiscal, que o hospital pagou a mais. Então foi tipo lavou... Lavou o dinheiro. O dinheiro. Sim. O senhor tem coragem de dizer tudo isso ao Ministério Público, à Justiça, à Delegacia? Tudo isso já está na mão do meu advogado e deixo à disposição do Ministério Público e da Justiça. O senhor tem conhecimento do desvio vindo da família da tesoureira lá do hospital? Havia comentários. Havia comentários, mas eu não tenho certeza. Outras pessoas colaboravam com esses supostos desvios dentro do hospital, tipo diretor técnico, diretor administrativo, servidores lá. Contribuíam para que o padre, em tese, praticasse esses desvios? Sem sombra de dúvidas. Tenho certeza que a ex-diretoria, com certeza, tinha conhecimento... Quem, por exemplo? A ex-diretora Janine, a tesoureira Amanda, com certeza tinha conhecimentos, porque as contas eram no nome de Amanda, ela que assinava. Quando ela fazia os pagamentos de TV, das coisas de luxo do padre, os recibo e saiu no nome dela, recibo de pagamento. A ex-diretora fazia questão de economizar em fralda e economizar em insumos do hospital, para economizar. E porque tanta economia, se o hospital tem a condição de manter o padrão real e dar realmente a dignidade que os pacientes precisavam. Bruno, tem mais alguma pergunta, Bruno? É, Diego, é o seguinte, durante toda a entrevista, o Samuel, ele cita o nome de diversas pessoas. Coloca a culpa para o Padre Gídio, cita o nome da secretária de Estado Poliana Dutra, secretária de Desenvolvimento, cita o nome do arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson, cita o envolvimento de outras pessoas do hospital. E assim, quando você fala, eu posso aqui citar o nome de várias pessoas, mas você consegue comprovar tudo isso que você está falando aí. Você tem como comprovar, quando a justiça tem que intimar, quando você for chamado, você tem como comprovar tudo isso, Samuel? Cidade em Ação Sim, tudo isso está com o meu advogado. Você teve conhecimento a uma denúncia anônima que circula, que o Ministério Público recebeu, inclusive foi serviu, foi utilizada para a última operação em dignidade? O senhor tem conhecimento daquela denúncia? Sim, tem conhecimento, inclusive todos os imóveis que estão lá são dele, e que eu tinha conhecimento daqueles imóveis. O senhor que fez aquela denúncia e entregou de forma anônima ao Ministério Público? Não, eu propus ao Ministério Público uma delação premiada. E você ainda propõe essa delação premiada? Proponho, proponho. Mesmo diante de ameaça de morte, eu proponho, e o que a justiça precisar, eu esclarecer tudo o que sei. E qual o recado você queria deixar para o povo da Paraíba, seus amigos que lhe conhecem, seus familiares, a Paraíba inteira, acompanhando essa tragédia? Porque é uma tragédia no hospital que presta um serviço social. Eu, como o Bruno falou, que aqui eu citei vários culpados. E eu posso dizer que, infelizmente, eu fui um culpado também. Você também tem, você coloca a culpa também em você? Eu me sinto culpado. Ô Samuel... Por ter acreditado na ganância de um homem que utilizou a solidariedade humana para obter para si vantagens, certo? Porque se eu tivesse conhecimento que ia acontecer tudo isso, eu não tinha nem entregue minha carteira de trabalho para ter sido assinada. Porque eu sou um profissional com 10 anos de experiência no mercado, bem qualificado e com duas experiências internacionais. Eu jamais me passaria por isso. Pois não, Bruno? Ô Diego, exatamente, eu queria saber como é que o Samuel se sente ao ele participar. Samuel, porque tem uma participação sua. Tudo isso que aconteceu, você no mínimo foi omisso ao presenciar e não denunciar isso com antecedência. Só está vindo à tona agora, depois que a investigação chegou até a ti. Você tem algum tipo de arrependimento? Você vendo aquelas pessoas sofrendo lá no hospital e muitas vezes, como você disse, a turma tomando só suco com chá e muito dinheiro sendo desviado pelo ralo da corrupção, muito dinheiro enriquecendo o patrimônio do padre e você vendo aquilo dali claramente. Como é que você se sente depois de tudo isso? Como é que está o seu coração? Você tem algum arrependimento? Algum tipo de sentimento aí de tristeza? Bruno, com todas as palavras, eu posso dizer à Paraíba que eu me sinto um lixo sabendo de tudo isso. Porque foi através da ganância que pessoas que estão na rua recebendo uma quentinha agora, a gente não sabe nem como é que está, que através dessas quentinhas, através de um banho, através de um remédio que recebe, através de vários convênios que são destinados, através dessa ganância incontrolável pelo luxo, pelo alto padrão da vida, fez com que esses pacientes sofressem. Com que fralda fosse economizada, com que soro fisiológico fosse economizado, com que pedidos fossem economizados para manter um padrão da vida de um ser humano ganancioso. Você também foi ganancioso? Não. Podem revirar a minha vida de cabeça para baixo. Podem pesquisar, podem fazer o que quiser, que não vão achar um desfalque meu dentro do hospital. Com a quebra do sigilo financeiro seu, sigilo bancário, não podem encontrar aí montantes movimentados que vai lhe comprometer? Vai encontrar os movimentos em relação à venda dos celulares que foram sacados e repassados por padre. O senhor sacou e entregou a padrégio? Ele exigiu que fosse entregue em mãos. Eu entreguei na casa dele, entreguei no hospital. E ele estava exigindo como ele dizia? Ele dizia que queria o dinheiro em espécie. E muitas das vezes, quando ele viajava, ele ia com mala de dinheiro, com bolsa de dinheiro, envelope de dinheiro. Fazia o que com esse dinheiro, aquele dinheiro vivo? Mantia os imóveis dele em São Paulo, comprava TV, comprava coisas de luxo, comprava coisas para a igreja, por exemplo, uma sanfona de 10 mil reais. Nessa viagem que eu fui, ele chegou com a sanfona no valor de 10 mil reais, comprado com a nota fiscal no nome do Instituto São José, que é o Hospital Padre Zé. Você quer pedir desculpas às pessoas, às pessoas que doam para o hospital, às pessoas que utilizam o hospital. Você quer pedir desculpas, Samuel? Sem sombra de dúvidas, peço desculpas a toda a Paraíba, certo? Não tenho participação na corrupção do padre. O meu envolvimento foi em questão aos celulares, e que mesmo assim eu não estava ciente. Mas, diante disso, eu peço desculpas e peço a que o Padre Jorge faça uma boa administração daquele hospital. Ele merece ser mantido. As pessoas que estão na rua, que eu dirigi o caminhão, a gente vê a fome no olhar delas. As pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, merecem, crianças, merecem. Não parem, não parem com o hospital. Ele merece. Porque toda falsa história contada, um dia ela se torna realidade. E agora ela chegou à realidade. Chegou à realidade de Padre Gílio, que se esconde atrás das câmeras e não tem coragem de vir aqui e falar a verdade. Já veio aqui, já pediu doação, vinha pra pedir isso, pra pedir aquilo, pedia arroz, feijão, lençol, pedia tudo. Mas agora, diante de um caso desse, se esconde atrás das câmeras. O senhor aceitava fazer uma cariação com o Padre Gílio? Desculpa. O senhor aceitava ficar cara a cara com o Padre Gílio, fazer uma cariação com ele na frente da justiça? Tenho. Tenho coragem. Tenho coragem de ficar cara a cara com ele. Samuel. E tudo que eu falei aqui, eu falo na cara dele e falo na frente da justiça. Tudo que você falou, se o Ministério Público investigar, vai encontrar? Encontra. Encontra mais. Pois não, Bruno. É com você, Bruno. Ô, Diego, eu tive algumas oportunidades e conheci o Padre Gílio. E assim, quem olhava pra ele, aparentava ser um bom franciscano, sabe? Um homem tranquilo, que aparentemente, para a sociedade, levava uma vida simples. Até o carro que ele andava era um carro simples, uma camisa tranquila, normal. Mas nos bastidores parece que era o contrário. O que você tem a falar sobre essa vida gananciosa, luxuosa, de fogão de 80 mil reais, de vinho de 2 mil reais, de viagens luxuosas a São Paulo? O que você tem a revelar sobre isso aí, ô Samuel? Explica pra gente os bastidores da vida do padre. Eu até me pego de surpresa, de um homem que era solidário, que estava ali pra ajudar o próximo, e que por trás vivia uma vida de fantasia. Ô Samuel, por que você falando assim, pra não soar, parecia uma coisa cínica, me desculpa a palavra, é como é que o padre vivia num luxo desse, vocês conviviam ali com o padre e aceitavam, e não percebiam que tinha algo estranho. Explique aí pra o povo da Paraíba. Eu não tinha tanto acesso às demais informações, mas não deixava aparecer, como o Bruno falou, da imagem dele, que ele fazia todos esses desvios do hospital. Ele fazia escondida, ele tinha uma vida de luxo escondida, era? Escondida. Só Deus sabe como é que ele conseguia prestar conta, e como ele consegue prestar conta de um prédio fechado no valor de 500 mil. Pra onde é que... Eu acho que tinha gente que ajudava a ocultar essas coisas. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. A caminhoneta que tá no hospital, avaliada em mais de 200 mil reais, ficava na garagem do prédio dele, lá no edifício Saulo Maia. Ele utilizava. Quando abriu o inquérito, ele colocou pra dentro do hospital. Ô Diego! Uma S10 Rain Country, top de linha, comprado com dinheiro repassado por fornecedor. Ô Samuel, eu queria que ele falasse exatamente sobre esses cachorrinhos que o Ministério Público aí divulgou as demais, que são cachorros de raça, esses vinhos caros, e esse fogão aí de 80 mil reais. De onde é que veio tudo isso daí? Que história é essa daí? Ele conhece sobre esses itens aí? Cidade em ação. Eu tenho certeza de lustres que somam mais de 117 mil, vinham de 1.600 é o mínimo. Quem cuidava dos cachorros? Tinha um caseiro lá, e as despesas da granja eram mantidas com dinheiro da ação social arquidiocesana. Da asa. Da asa. O coração social da igreja. Da igreja. Sim, material de limpeza. Era tudo comprado, uma nota fiscal só, e a parte da granja iria enviado. E ninguém da arquidiocese desconfiava? Aí o padre Agirio tem que responder. Porque inclusive cesta básica saía do hospital, cesta básica doada para o hospital, para uso do fim do hospital, ia para a granja. Ia para a granja, e a manutenção da granja, todo o hospital bancava? Bancava. O hospital bancava tudo. O padre Agirio, você diz que jantou com ele, almoçou com ele, em viagens de trabalho, em cursos. Ele bebia? Não, nunca bebeu. Ele não bebe? Não, não sei se ele bebe, mas nas duas ou três viagens que eu fiz com ele, ele não bebeu. Você acha que essas bebidas guardadas, vários vinhos, vários vinhos de 1700, era para quê? Talvez ele fizesse ali o consumo próprio dentro de casa, não bebesse publicamente. Você chegou aí para algum, algum social, algum jantar aqui em João Pessoa, com o padre Agirio? Não. Nunca foi na casa dele? Na casa dele já fui várias vezes, deixar o inclusivo dinheiro dos celulares. Almoçou na casa dele, chegou a dormir lá, na granja dele, algum churrasco, algum banho de piscina? Não, ele sempre me responsabilizou pela questão de internet, como era diretor de tecnologia do hospital. Então, o hospital comprava cabo, pagava internet, pagava manutenção todinha, desse custo de internet, na granja dele, de internet via satélite, quem custeava era o hospital, e eu que fazia manutenção. Quando você ia para a granja, você via outras pessoas lá, além do caseiro? Não, somente uma mulher que faz serviços de ordem dele, que organiza, que limpa, coisas pessoais dele. Além do caseiro, a família dele frequentava muito, os amigos da igreja. Ô Samuel, Bruno. Diego, eu queria que, por gentileza, até pela função social que a igreja exerce, que o arcebispo metropolitano, Dom Manuel Delcio exerce, eu queria perguntar, Samuel, pelo que você conhece, você está sendo irresponsável de jogar palavras por um acaso, mas você tem como comprovar que o Dom Delcio tinha conhecimento disso? Você tem como comprovar que mais algum outro padre da igreja católica tinha conhecimento de todo esse escândalo de corrupção? Você consegue comprovar isso? Cidade em Ação. Não consigo comprovar. Você falou? Somente em relação ao carro que foi transferido de Padre Egídio diretamente para o nome da arquidiocese. Então você não tem como comprovar o envolvimento do Dom Delcio, nem de mais ninguém? Fiscalizar? Alguém da arquidiocese fiscalizava o hospital? Não, diante comprovas, não. Apenas que eu tenho conhecimento é em relação ao veículo Jeep Compass. Com relação ao Compass, você já falou, né? Que ele, o padre disse a você que tinha dado de presente ao bispo como forma com a troca dele continuar à frente do hospital. Sim, por mais cinco anos que era quando renovava o estatuto do hospital. Pronto. Com relação à igreja e a única coisa que ele sabe é essa, gente. Segundo ele, aliás, Bruno, segundo ele, o carro que o bispo anda foi Padre Egídio que deu de presente ao bispo com o acordo dele continuar por mais cinco anos à frente do hospital. Você tem mais alguma coisa a perguntar, Bruno? Só sobre essa parte aí. Se Samuel também tiver mais alguma coisa a falar, fique à vontade, Samuel. Diego, é porque... Ô Samuel, antes de você responder, é porque quando... No início da entrevista, você fala de uma participação direta do Dom Delson. Agora, quando eu pergunto de forma enfática, você para, pensa e fala, não, eu não tenho como comprovar. Só para deixar claro, você não consegue comprovar nada sobre o arcebispo Dom Delson nem a participação de nenhum outro padre. Só por uma questão de responsabilidade social também que nós temos. comprovar, não. Mas que Padre Egídio me falou da mudança do carro, transferiu o carro para Dom Delson para permanecer por mais cinco anos, ele me falou. E você fez um desafio para mostrar o comprovante porque o arcebispo disse que comprou, que a Arquidiocese comprou esse carro. Sim, o arcebispo, que é o Arquidiocese comprou o carro, mostra o comprovante para Paraíba e deixa tudo muito claro como eu estou aqui deixando tudo muito claro. Você acredita que não tem esse comprovante? Duvido. Você duvida? Duvido. Duvido. Porque o emplacamento e seguro do carro era para o hospital. Se o bispo lhe chamar para conversar para você contar o que acontecia, você vai lá? Vou. Vou. Você aceitaria contar tudo para o bispo o que aconteceu no hospital? Sim. Você foi procurado por alguém da igreja que foi aberto um processo contra o Padre Egito? Alguém lhe convocou lá? Ninguém me procurou. Até agora só recebi ameaça. Recebeu ameaça? Sim. Estou sob ameaça de morte. Você está com medo? Tenho medo, tenho duas filhas, tenho minha família e disseram que não era para abrir a boca. Mas eu estou aqui deixando em pratos limpos antes que aconteça alguma coisa. E para deixar muito claro, para deixar tudo muito claro aqui diante de toda a Paraíba e de toda a imprensa que o único envolvimento que eu tive foi de ter aceito que quando o Padre me mandou vender os celulares. Não houve roubo. Ele mandou vender os celulares e obteve o dinheiro para si. E como vazou essa história do celular que o Padre foi fazer um BO? Ele tomou, ele falou para a diretora e aí começaram a tomar conhecimento. Você acha que ele fez uma armadilha para você? Às vezes eu imagino que foi uma armadilha. Outra hora eu imagino que seja como uma forma de prestar conta na Receita Federal com esse boletim. Ele procurou quando os celulares em tese sumiram? Ele procurou? Sim. Disse o quê? Me perguntou se eu estava sabendo de alguma coisa. Eu disse que não. Somente que a gente tinha negócio... que ele tinha mandado negociar e nada mais. E além dos que foram negociados sumiram outros? Sim, sumiram outros. Sumiram 117 perfumes. Além dos celulares ainda tem perfume? Tem 117 perfumes. E no dia 1º de agosto... Qual a média de cada perfume desse? Os perfumes ali devem estar na faixa de 17 mil reais. Todos? Todos. E no dia 1º de agosto a abertura do bazar a família do Padre saiu com caixas lacradas. numa caminhoneta para o interior de Pernambuco. Tem vídeo, foto registrado pela imprensa. Portanto, Bruno, é com você aí no estúdio, Bruno. Só mais uma pergunta. A gente já está caminhando para a reta final da entrevista. Eu queria perguntar agora ao Samuel... Você está me ouvindo bem lá? Eu queria perguntar agora ao Samuel em relação... Depois que tudo surgiu na mídia, depois que a história veio à tona? Se ele foi procurado por algum envolvido na investigação de forma clara para que ele maneirasse no depoimento, para que ele não citasse o nome de pessoas? E qual foi o teu último contato com o Padre Egide? Para dizer, esse aqui foi o último, cada um está seguindo o seu destino. O meu último contato com o Padre foi dois dias antes de... da busca e apreensão na minha casa. E você... É o Padre, quando o Vá busca e apreensão antes disso, o Padre tem conversado com você, olha, cuidado, quando for depor, olha, vamos combinar uma estratégia aqui, houve alguma coisa nesse sentido? Não, o Padre não me procurou, vendeu os celulares, o dinheiro foi entregue para ele, fui preso no domingo, na segunda-feira, meu irmão entrou em contato com o Padre, o qual eu posso chamar ele aqui de covarde, porque ele não assumiu o erro, teve acesso ao meu advogado também e não assumiu o erro dele. Ele não tem coragem de vir aqui na imprensa do mesmo jeito que ele tinha de pedir doação para assumir o erro. Eu notei, eu tinha o telefone de Padre Egide, ele ligava para o meu celular para entrar no ar, para fazer apelo, para pedir doações, mas com pouco tempo, quando Vinícius trouxe, Vinícius Henriques, nosso colega, trouxe a informação de um sumiço de celulares, quando eu fui ligar para o Padre, tinha sumido o número dele, ele tinha mudado, você sabe dizer como foi essa mudança de celular, o porquê ele mudou o número tão rápido? Sei, dois dias, três, ali na semana mais ou menos que eu fui preso, eu estava afastado do hospital, fazendo tratamento, e o Padre me chamou dizendo que a delegada trocou o chip dele, deu um chip a ele na delegacia, um outro número, porque o número dele, estava mandando mensagem de São Paulo, não sei o que, fazendo ameaça, que ele tinha recebido ameaça por e-mail, disse que foi a delegada que deu um chip a ele. A delegada, a doutora Karina, deu um chip a ele e trocou o número dele, e que inclusive o e-mail dele, nem ele estava tendo acesso porque estava na mão da delegada. E você acha que ele estava destruindo provas? Estava destruindo provas, inclusive trocou o celular. Olha a bomba, mas ele foi do Ministério Público entregar o celular, você acha que ele apagou tudo e foi entregar o celular sem nada lá para o Gaia? Sem nada e com outro chip. O celular que ele utilizava por mais cinco anos, um iPhone 11 Pro Max de cor dourada, eu posso afirmar, ele trocou, assim que abriu o inquérito, dizendo que a delegada trocou o chip dele e agora está com outro iPhone preto. Então, pelo que você mexe com tecnologia, ele está destruindo as provas que poderiam incriminá-lo, inclusive suas conversas com ele. Exatamente, mas eu tenho as conversas, acho bem guardadas. Ô Diego, Diego, só para ficar clara essa parte aí, só para ficar clara essa parte aí, depois que o inquérito foi aberto, você viu essa movimentação aí, ele te mandando mensagens, exatamente com esse objetivo de destruir provas, você consegue comprovar isso daí depois do inquérito aberto? Não, ele não mandou destruir provas, porque até então que eu não tinha ciência que o inquérito era sobre os produtos realmente furtados, porque os que eu vendi, ele autorizou vender, então não foi roubo, ele se apropriou para si dos itens e mandou comercializar. Então, os itens supostamente furtados, perfumes e demais eletrônicos, eu não tinha nada a ver, ele não me questionava, não falava. mas ele mudou o WhatsApp, isso é fato, ele mudou o WhatsApp e trocou de telefone, ele disse a você que trocou. Sim, ele trocou, porque lá estava ele me chamando para ir na sala dele, lá tem dizendo que o portão da casa dele está liberado quando eu fui deixar dinheiro. Fala outras coisas de movimentações, vamos dizer assim, ilícitas, na conversa sua com ele. Não, somente tratando os celulares, valores, que eu ia lá deixar na casa dele, ele me chamando. Chegaram, tem nas conversas, traga tanto, tem 10 mil aí, traga 20 mil, tem alguma coisa? Não tem, ele me ligava, ele me ligava, pelo WhatsApp ele me ligava. Tem registro de ligações de 8 horas da noite, 9 horas da noite, para saber quanto vendeu, quanto tem, quanto ia me dar no outro, quanto ia dar ele no outro dia. Você fala em algum valor com ele na conversa de WhatsApp? Sim, falo. Sim, padre, amanhã eu vou lhe entregar 10 mil, amanhã eu vou lhe entregar 15. Tem você falando aí? Por conversa, sim. E ele responde alguma coisa ok, faz legal? Sim, tá certo, quais modelos? Conseguiu vender quantos hoje? Olha que bomba, Bruno, olha que bomba. E o dinheiro foi entregue todo em espécie a ele. Bem sincero. Depois dessa, Bruno, é contigo. Samuel, sendo bem sincero, você, ô Samuel, Samuel, sendo bem sincero, você é um homem inteligente, você é um homem que argumenta bem, que se sai bem nas respostas, muito bem orientado pela sua defesa para dizer aquilo que realmente é importante para a sua linha de defesa, mas você fez todo esse trabalho, trabalho ilícito, que você tinha ciência disso, sem receber nada em troca, Samuel. Sendo bem sincero, você não recebeu nada da vida desses telefones? Não tem nenhum centavo que informalmente o padre diz, aqui é seu, fico para você, meu filho. Isso aqui é para abençoar a sua vida. Teve alguma coisa para você, Samuel? Seja sincero. Sim, Bruno, sim, como eu falei no começo da entrevista, o padre estabeleceu uns valores pelos celulares, iPad tal, iPad 9. Uma comissão para você. Tem um iPad 9, um iPhone, por exemplo, um iPhone 3.500, 3.500 era do padre, o que passasse disso, ele disse que eu poderia ficar. E você vendia por quanto, mais ou menos? Deu para lucrar quanto? Porque como era iPhone 12, tinha uma margem menor dos aparelhos. Você lucrou quanto nessa história toda? O padre foi entregue na faixa de 200 mil reais. E para você? Para você ficou em quanto, mais ou menos? Na faixa de 20 mil. Ó. Na faixa de 20 mil. E você sabendo que o celular estava sendo desviado do hospital. Meu sigilo bancário foi quebrado. Então, não tinha conhecimento que esse dinheiro ia ser levado para o bolso do padre, não. Sim, mas se for um negócio às escondidas, Samuel. Para mim, ele tinha pressa em vender os aparelhos para que fossem levados para os custos. Como? Se foi algo às escondidas, você é um alguém adulto o suficiente para compreender isso. Sabe por que eu estou fazendo essas perguntas incisivas que devem ser feitas, Samuel? Até porque, para não descarregar toda a culpa no padre. Porque tudo algo que acontece assim, como ele não está falando, ficaria como se você fosse a vítima da história e só o padre fosse o acusado. Entende? Exatamente nesse sentido. E você está exatamente cumprindo aqui a sua função de falar e também sendo responsabilizado por isso. Sim, exatamente. Então, você reconhece também que você... Teve culpa nisso? Sim, eu tive culpa. Mas se beneficiou também. Tive o benefício. Mas foi entregue ao padre o valor que é exigido pela Receita Federal. As pessoas que compraram os celulares, os perfumes, sabiam que estavam sendo desviados esse celular do hospital? Não, porque até então não sabia que era desviado. Ele autorizou a venda. Você dizia o quê às pessoas que estavam comprando? Eu queria perguntar ao pessoal de casa, à Paraíba, se o seu chefe mandar você vender o seu fogão, você vai vender? Você vai vender. Você vai vender o fogão da empresa se o seu chefe mandar. Então, foi isso que aconteceu. O padre disse, Samuel, desse celular eu quero 700. Se passar alguma coisa, é seu. O iPhone é 3.500. Se passar, é seu. Vão quebrar meu sigilo bancário. Não vão encontrar os 525.000. Vão encontrar exatamente o valor dos 270 celulares que foram comercializados. Sua família sabia desse seu envolvimento nessas vendas de celulares? Tinha o conhecimento que eu estava vendendo os celulares que o padre pediu. Nenhum pediu. Rapaz, por que está vendendo esses celulares? Como assim? A forma é essa? Não é leilão? Ninguém questionava da sua forma? Não é leilão, é bazar. O padre chegou para mim dizendo que tinha pressa em vender o exílio. O celular era bazar também? O celular não era... Não iriam para leilão? Não, o leilão não. Ia para o bazar. Ia ser vendido no bazar lá no dia 1º de agosto. E a Receita Federal não fiscalizava? Depois que a mercadoria saiu de lá, não tem fiscalização. Somente a prestação de contas. Como ele fazia para prestar conta desses valores que estavam sendo desviados? Como ele fez ou como ele vai fazer e como ele faz há 12 anos para prestar conta de coisas que não batem, eu não faço a mínima ideia. Tem conselho fiscal no hospital? Não. A associação não tem conselho? As contas não é avaliada internamente dentro do hospital? Não, ele manda pagar, a tesoureira paga e está pago. E no final do ano não tem a análise final das contas, da associação, do instituto, nada disso? Aí a contadora que assina as contas pode responder. Pois é, Bruno. Contigo aí se tem mais alguma pergunta. Eu quero somente agradecer a você, Diego, pela sua disponibilidade. Agradecer ao Samuel. Samuel, muito obrigado pela sua confiança em aceitar participar do nosso programa. Muito obrigado, Samuel. Agradecer também ao doutor Aécio Farias, que representa os interesses do Samuel. Muito obrigado, doutor Aécio, também, por permitir que a nossa equipe seja recebida. Nós fizemos aqui as perguntas, que são as perguntas, embora sejam incisivas, mas necessárias, Samuel, porque a Paraíba precisa compreender bem tudo isso. Deus abençoe a cada um de vocês aí, Diego. Ok, Bruno, eu agradeço a sua paciência aí, a sua parceria. Agradecer ao cinegrafista Berg, que está aqui trabalhando. Agradecer ao nosso colega repórter, Abne Caetano, que está aqui nos dando apoio. Agradecer a ele. Agradecer ao competente advogado, doutor Aécio Farias, que sempre tem atenção à equipe da TV Arapuã. Enfim, agradecer a todos os paraibanos que, com paciência, acompanharam essa entrevista. Então, muito obrigado, viu, Samuel. Se você quer deixar alguma última mensagem, a oportunidade é essa. Não, o que eu só posso fazer é agradecer e pedir agora que o Padre Jorge consiga administrar o Hospital Padre Zé, consiga levar o hospital para frente. É uma instituição que realmente, com valores, e eu tenho certeza que as pessoas que mais precisam vão ser atendidas. Não deixe de doar, o hospital precisa. Não deixe o Hospital Padre Zé parar. É o que eu posso pedir aqui, diante de toda a Paraíba. Ok, é contigo aí, Bruno. Um abraço e até segunda. Obrigado mais uma vez, Diego. Parabenizar toda a nossa equipe e a produção do Sistema Arapuã de Comunicação. O Sistema Arapuã de Comunicação, sob o comando do nosso diretor-presidente João Gregório. Nós que estamos, inclusive, nessa fase de crescimento, a TV Arapuã como um todo, com toda a equipe de jornalismo. Estamos, inclusive, investindo ainda mais nessa área de jornalismo investigativo, na área policial, informando o que a Paraíba precisa saber. E cumprindo com a nossa missão, que é a missão de ouvir, que é a missão de mostrar os dois lados da história. Essa história que nós pegamos ela desde o início, desde quando era somente o furto de um aparelho celular, e vai pra lá e vem pra cá, e dando, claro, espaço ao contraditório. Já ouvimos o doutor Aécio Farias, agora o Samuel, e, acima de tudo, mantendo o respeito às pessoas. Porque aqui nós temos respeito também às pessoas, seja quem for a situação. O respeito, ele precisa prevalecer. Mas perguntando aquilo que precisa ser perguntado. Então, ao Diego Lima, muito obrigado, Diego, pela sua colaboração, pela sua paciência, pela sua parceria. A você, ao Berg, ao Abner Caetano também, que está nos auxiliando aí. E a toda a minha equipe de produção, que faz com que as coisas aconteçam. Eu vou pra um rápido intervalo comercial, o tempo tá esgotado, eu já volto com mais informações. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.